Aqui vem o Boom Shakalaka! Aqui vem a primeira temporada das 30 franquias, meu vídeo passado foram as 15 decepções do leste e este vídeo aqui para encerrar esta minissérie de 4 vídeos com as 15 decepções da conferência oeste de cada uma das 15 franquias do oeste, começando então agora. Nos Mavericks, o MDJ escolheu o Kristaps Porzingis e eu quase escolhi ele também, é que dado onde ele parou lá nos Knicks uma temporada e meia atrás, antes da lesão, sendo chamado para o All-Star Game de 2018, há uma queda clara de quase 6 pontos para o jogo de 23 para 17, além de um dos grandes diferenciais dele, o bom arremesso de 3 pontos para um cara de mais de 2 metros e 20, ter caído perceptualmente de quase 40 para 33%, mas depois da vitória contra o Milwaukee Bucks, sem o Luka Doncic, onde ele assumiu a responsa, acertou aquelas duas vezes de 3 do estacionamento da arena, impossível escolhê-lo como uma decepção, vou deixar os Mavericks em branco. Nos Nuggets, eu escolho um cara que já tinha caído de rendimento na temporada passada, o Gary Harris, eu tinha esperanças que ele voltasse ao nível da temporada 2017-2018, mas não, muito pelo contrário, o Gary Harris está tendo a pior pontuação desde o ano de estreia dele, apenas 11 pontos por jogo, o MDJ escolheu o Nikola Jokic como decepção, mas pela forma física dele, não pelas suas atuações, realmente ele poderia estar menos roliço, vamos dizer assim. Nos Warriors, depois de todas as lesões, ninguém esperava muita coisa do time, mesmo assim, eu ainda acho que o Draymond Green está bem abaixo do esperado, na ausência das estrelas do time, era de se esperar que ele se sobressaísse, Draymond Green, mas não, aparentemente ele está em modo descanso, esperando Stephen Curry e Klay Thompson, e a boa escolha no draft, que os Warriors terão, para a próxima temporada. O MDJ nos Warriors não escolheu ninguém. Nos Rockets, eu escolhi o Harry Gordon, mesmo ele não estando ativo há mais de um mês, devido a uma cirurgia no joelho, mas nessa amostra de 9 jogos antes da lesão, ele estava péssimo, apenas 11 pontos por jogo e os piores aproveitamentos em field goals e 3 pontos na carreira, 31% e 28% respectivamente. O MDJ escolheu o Westbrook, na verdade, para mim, o Westbrook está exatamente como eu achava que ele estaria, no Rockets, alternando ótimas partidas, com partidas onde ele não sabe nem qual o papel dele, e aí ele acaba chutando aqueles longos arremessos de 2, que a gente sabe que ele não é bom nisso. Nos Clippers, assim como no vídeo do jogador mais surpreendente, eu também não escolhi ninguém, que nem eu disse lá, todos os jogadores do Clippers estão dentro do esperado, então eu não tenho surpresas positivas nem negativas no time. O MDJ também não escolheu ninguém, mas ele fez uma ressalva para a saúde do Kawhi Leonard. Os Lakers estão com a segunda melhor campanha da NBA inteira, enquanto eu gravo esse vídeo, todo mundo vem jogando muito bem, mas tem um jogador que todos nós esperávamos mais, o Kyle Kuzma, escolhido meu e do MDJ também. A média de pontos dele caiu absurdamente, de quase 19 para 11 pontos por jogo, ele vem jogando 10 minutos a menos por jogo também, além de ter virado reserva do time. Parece que o espaço para ele nesse novo Lakers com o LeBron James e Anthony Davis vai ser reduzido, vai ter que provar na quadra e nos treinamentos que merecem mais minutos em quadra para justificar esta proteção que os Lakers deram a ele, não incluindo-o na troca pelo próprio Anthony Davis. Nos Grizzlies, eu vou escolher o brasileiro Bruno Caboclo, não é uma decepção o basquete em si que ele está jogando, mas eu estou decepcionado com o papel restrito que ele está tendo depois de terminar muito bem a temporada passada, apenas 10 minutos por jogo, depois de jogar quase 24 minutos e 19 jogos como titular na última temporada. A média de pontos caiu de 8.3 para 3.6, então ficamos todos esperando uma reviravolta do Caboclo ainda nessa temporada. O MDJ escolheu o Jaron Jackson Jr., alegando que ele imaginava o Triple J como um candidato a Most Improved Player, e ele não está tendo esse papel em defesa ao MDJ, ele fez o vídeo dele antes do jogo, em que o Jaron Jackson fez 43 pontos e 9 bolas de 3 pontos. Nos Wolves, nós dois escolhemos o Noah Vonley, depois da temporada passada onde ele foi muito bem nos Knicks, sendo titular em 57 jogos, e batendo todos os recordes estatísticos da carreira, todos pensávamos que ele iria deslanchar, mas não foi o caso, ele está escondido em Minnesota, jogando apenas 11 minutos por jogo e marcando 3.6 pontos. E eu sei que a amostra é pequena, mas ele está chutando ridículos 10% de 3 pontos contra 34% no ano passado. Nos Pelicans, eu vou de Derek Favors, com apenas 12 aparições em 28 jogos até agora, ele já teve vários altos e baixos, mesmo em pouco tempo, um jogo de 20 pontos e 20 rebotes, numa vitória contra o Clippers, por exemplo, mas também jogos onde ele mal conseguia ficar em quadra. Todos esperávamos que ele seria o pivô titular em um forte time com Zion Williamson, Longsoe Ball e Brandon Ingram, mas deu tudo errado. Pelo menos nos últimos 3 jogos ele voltou a ser titular, vamos ver no que vai dar. Eu achei muito injusto escolher alguém de OKC, até porque o time vem superando as expectativas, estando em sétimo lugar no West, quando eu gravo esse vídeo. O MDJ escolheu o Steven Adams, que até teve uma queda nos pontos, mas um acréscimo nas assistências, por exemplo. Como o time mudou completamente a forma de jogar após as saídas do Westbrook e do Paul George, e da chegada do Chris Paul, do Gilgis Alexander e do Danilo Gallinari, eu não consigo ver o Steven Adams como uma decepção em si. Nos Suns, que estão tendo uma campanha melhor que o esperado, o único que me decepciona minimamente é o Tyler Johnson, depois de 3 temporadas jogando entre 27 e 30 minutos e marcando entre 11 e 14 pontos por jogo. Nessa temporada ele voltou a ter números similares aos da sua temporada de estreante. Com a chegada do Ricky Rubio, ele perdeu muitos minutos na armação do time. Acredito, inclusive, que ele possa ser até trocado antes do fim da trade deadline para um time onde possa ser melhor aproveitado. Nos Blazers, que estão decepcionando como um time, o meu escolhido é o Kent Bazemore. Depois que o time perdeu os seus dois alas titulares, o Alpharul Camino e o Moe Harkless, a esperança era de que o Kent Bazemore suprisse parte dessas ausências, mas não está rolando. Ele sequer é titular do time e está tendo uma das temporadas mais decepcionantes da sua carreira. 8 pontos por jogo, arremessando menos de 35% nos field goals. O MDJ também escolheu o Kent Bazemore. Uma das contratações mais sem sentido dos Kings é a maior decepção do time, o Trevor Ariza. Depois de uma década passando por Lakers, Rockets, Hornets, Wizards, Rockets de novo, Wizards de novo, pela primeira vez ele não está sendo minimamente útil ao seu time. Muita concorrência nas alas com Harrison Barnes, Marvin Bagley, o Nemanja Bielitsa, etc. E nenhum jogo como titular. Mas pelo menos ele está ganhando 25 milhões por dois anos de contrato. O MDJ também foi de Trevor Ariza. Nos Spurs eu escolhi o Lamarcus Aldridge. A queda brusca no rendimento dele refletiu claramente no desempenho da equipe, que hoje estaria fora dos playoffs depois de 23 anos. Ele continua sendo um dos melhores jogadores do time, com 19 pontos e 7 rebotes por jogo. Mas eu sempre vi um futuro muito mais brilhante do que isso para ele. Aliás, com certeza, ele vai deixar de ser um All-Star nessa temporada. Após jogar 7 dos últimos 8, o MDJ foi de Demary Carroll, que também está numa temporada deprimente. Aliás, os Spurs têm vários candidatos. Por fim, no Utah Jazz, Mike Conley não poderia ser diferente. A gente entende que ele mudou de áreas depois de 11 anos e está se adaptando a uma nova realidade. Mas todo mundo estava, inclusive, colocando o Utah Jazz como candidato ao título depois da chegada dele. Mas não é o que está acontecendo. O time está em sexto lugar no Oeste, jogando um basquete que não dá indícios que vão chegar no pelotão de cima. O MDJ também escolheu o Mike Conley, mas eu acho que ainda há tempo para ele se recuperar ou se adaptar ao esquema do novo time. Com o Utah Jazz, eu acabo a minha minissérie de 4 vídeos. Recapitulando, foram 2 vídeos com as maiores surpresas de cada time da NBA até o momento. E agora mais 2 vídeos com as maiores decepções de cada time da NBA até o momento nessa temporada. Muito obrigado então a quem assistiu a esses 4 vídeos. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Aquela coisa de sempre, dá o joinha. Eu nunca falo, mas estou falando agora. Não sei porque me veio na cabeça. Dá aquele joinha, dá o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, todas essas coisas. Nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Um grande abraço. Um grande abraço.